Depois de fazer umas comprinhas ali com Raoni, Bolíva, Bolíva, Índio. Amigão, parceiro, gente boa pra caramba. O cara é trabalhador. Cora de madrugada pra buscar as coisas pra vender, tem gente que reclama. Rapaz, é trabalhador, pai de família, vai atrás do pão de cada dia, todos os dias. É orgulho. O que que temos aqui? Carne seca, bacon, linguiça, paio e um rabinho de porco. Não tem costelinha, não tem outra coisa. É o que tem pra hoje. Ah, mas tem a costelinha fresca que tá aqui na marinada, encorpada. Aqui tem laranja, limão, shoyu, saquê, louro, alho, orégano. Deixa eu lembrar. Acho que só. Foi o que eu coloquei, mas é muita questão de gosto. Eu gosto de bastante alho e bastante limão. E a laranja é pra dar aquele gostinho agridoce. O louro é bom na carne de porco. Quanto mais limão, acho que ela fica gostosa. Essa é a marinada aqui, vai que vai. Aí vira de quando em quando, costelinha. Se tá boa, vamos saber depois. Vamos saber o resultado. Eu tô cortando aqui da cebola roxa. Então, vou descascar mais alho. O alho eu peguei lá com o Raoni, Bolívia. O alho do rapaz é alho roxo, alho bom. O alho dele passa lá no shopping, que vale a pena. Barato o alho dele. Inclusive, ele tá alto pra caramba. A gente trouxe os atemóis lá. O alho dele foi lá. Essa banana também foi de lá. A banana, a manga, a temóia. O alho do shopping. Shopping do Raoni. E vamos que vamos. Pra continuar aqui pra cozinhar agora. Ai, feijãozinho pretinho. Ah, tem um feijãozinho pretinho. Não é a feijoada, é um feijão caprichadinho. Vai fazer o feijão caprichadinho. Opa, tem um flé mignon suíno, que eu vou já temperar. Tirar o preço, que é foda de educação. Ó, já temperar aqui um flézinho mignon suíno. Porque é só pra comer carne de porco, timarmente. Carne de boita caro. Não ligo também, não. Como que tem, se tiver algo como também. Tem frescura. A gente não fica com fome. A couve ali pra refogar. Um pepino. E vamos aos trabalhos que... Que hora que é agora? Uma? Meio de porco, ó. Meio de vinte. Meio de vinte. Ah, tá cedo. Até três horas da tarde o almoço sai, certeza. Até três horas o almoço sai. Vamos continuar aqui os trabalhos que vai sair alguma coisa aqui. Vai sair alguma coisa boa. Feijão pretinho, caprichadinho, costelinha. Essa costelinha é pra amanhã, na verdade. Não vou mentir. Tem carne aqui, carne ali. Não, tô rica não, filho. Nem se estivesse rica. Fala de show. Hoje, feijão com carne. Amanhã, é carne. Quem aguenta, aí não dá. Aí não dá desse jeito. Já que já é a sustentação, já é a luxo. Aí é um feijão pretinho. O interesse não é mostrar o que tem. O interesse é mostrar a cozinha, cozinhando, a comida. Na verdade, o interesse é mostrar a comida. Eu gosto de cozinhar. Não é o que tem isso, tem aquilo, não. Até que é tudo simples. Tudo o que tem, tem. Tira aí cima. Eu tava aqui o fevo pra tirar o... Eu fevo toda a carne com limão pra tirar aquele gosto forte. Eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não... Eu sou mais chatinha. Vou tirar aquele rancinho, sabe? Aí eu fevo tudo com limão. Fico limão, rapaz. A cozinha pra mim tem que ter... A cozinha tem que ter alho e limão. São dois ingredientes fundamentais. Eu faço qualquer coisa com isso aqui. Vocês podem achar que é brincadeira, mas o negócio é sério. Com alho e limão eu cozinho qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês imaginarem. Aqui ainda eu vou cortar os temperos pra... Colocar no feijão. O coentro tá ali na geladeira. Aqui é um lourinho que também vai ter que ir louro no feijão, claro. Feijão preto sem louro não vai, não desce. É igual eu sem a Estela. Falar em Estela? Assim, sabadão. O vizinho não deixa dormir. Gente, eu tenho um vizinho aqui que eu vou falar pra vocês. E tá cada dia pior. O que eu achei aqui na minha geladeira? Acho que aquele pano ali tá sujo, hein? Estela. Aí a gente bota aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui pra dar uma geladinha. Olha, que coisa linda. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Que você é meu desejo de viver. Sou menina teu amor. É só pra chorar pela Estela, tá, gente? Canta mal pra caramba, mas que eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Eu vou da Estela, é sério. Isso aqui é um amor ímpar. Então vamos lá, vamos continuar aqui com os processos. E depois sem mais brincadeira. E vamos com os reações. E eu mostro aqui nessa casa hoje, ó. Eu acho que vai ficar porra. Depois eu volto com os resultados.